Seca Kama Exército Chinês está se preparando para implantar pequenos e novos robôs de guerra. O Exército Chinês está se preparando para implantar pequenos e novos robôs, armados com metralhadoras, visão noturna, carregadores de mísseis e sensores de câmera para conduzir ataques, deixando seus sistemas tripulados a distâncias mais seguras. Os robôs serão controlados ou operados por tomadores de decisão humanos, não está claro se o robô é meramente controlado remotamente, ou se opera com alguma medida de autonomia. Como um veículo pequeno, o robô é construído para atravessar terrenos acidentados ou irregulares, e operar com diversas armas para ataques no solo. As Forças Armadas dos Estados Unidos operam robôs de combate há muito tempo, variando de sensores teleoperados e detonadores, a pequenos sistemas não autônomos, programados para responder a pistas específicas ou a entrada de sensores. Ao mesmo tempo, os drones do Exército dos Estados Unidos são cada vez mais capazes, e, de acordo com sua atual estratégia de modernização tecnológica, espera operar a maioria de suas formações de combate com sistemas robóticos funcionando ao lado ou em conjunto com plataformas tripuladas. Embora a doutrina atual do Pentágono estipule que um humano sempre deve estar inconsciente quando se trata de decisões sobre o uso de força mortal, muitos líderes militares dos Estados Unidos expressaram preocupação de que há pouca ou nenhuma garantia de que inimigos em potencial sigam um caminho semelhante. Isso é de particular relevância agora, porque a capacidade técnica de projetar um robô capaz de navegar, vigiar, rastrear, atingir, e destruir um inimigo está basicamente nas mãos da China, dados os rápidos avanços nos algoritmos que permitem autonomia. A aparente intenção chinesa para os robôs, parece um pouco com a postura dos Estados Unidos, o que significa que eles serão implantados para reconhecimento e possíveis missões de ataque. Uma perspectiva de guerra como essa, convida a uma discussão interessante sobre que tipos de táticas defensivas os Estados Unidos podem estar avaliando em resposta à ameaça de um ataque robótico da China. Finalmente, é claro, os desenvolvedores do exército dos Estados Unidos provavelmente estão analisando várias técnicas de interferência contra os robôs chineses, destinadas a encontrar a assinatura eletromagnética emitida pelos robôs e, se possível, congestionar, impedir, ou desativar seus sistemas de direcionamento, comunicação ou rede. Em resumo, a chegada de robôs de guerra chineses armados, introduz o potencial de algum tipo de guerra de robô para robô, um cenário que provavelmente está capturando a atenção do Pentágono no momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto